Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nicolaevski do Notícias de Israel Café Torá e você está no Dicas de Hebraico Bíblico. E hoje eu quero falar para você sobre a importância de aprender o Hebraico Bíblico, principalmente por causa da profundidade de palavras e por causa também de algumas interpretações mal feitas de acordo com a tradição antiga que se fazia a interpretação. Hoje temos técnicas e muito mais conhecimento do que no passado, portanto temos instrumentos para analisar melhor se realmente a tradução está de acordo com a intenção do autor. Mais uma vez, meu muito obrigado e não esqueça de clicar em gostei ou no coraçãozinho no Instagram, deixar o seu comentário e compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. E aí vai a dica. Nossa palavra de hoje é Shalom, uma palavra tão conhecida como paz na Bíblia. Mas para entender melhor um pouco esta palavra, eu gostaria de trazer você a raiz dessa palavra, que são as letras Shin, Lamed e Mem. Se analisarmos corretamente esta palavra Shalom, que a gente costuma dizer Shalom Alecha, paz sobre você, ou Shalom Alechem, paz sobre vós, nós entenderemos que ela está relacionada com outras palavras que têm um significado ainda mais amplo. Por exemplo, Shalom, por exemplo, Shalom significa completo, Shalom significa perfeito, Shalom significa pago. Ou seja, se criarmos aí uma nuvem de conhecimento a respeito dessa raiz, entendemos que Shalom, paz na realidade, é quando todos esses conceitos são aceitos através de uma situação. Ou seja, quando temos Shalom com Deus, quando temos paz com Deus, quer dizer também que temos um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento completo, sem lados obscuros, sem esconder nada. Estamos abertos de nosso coração com a nossa inocência diante de Deus. E isso é uma coisa que só pode acontecer quando há um preço pago por isso. Ora, a verdadeira paz nós sabemos que vem através de Yeshua, do preço que ele pagou na cruz, como o Cordeiro que foi imulado pelos nossos pecados. Portanto, se temos realmente paz, Shalom, que vem do alto, nós temos uma relação perfeita com Deus, uma relação completa, nós vivemos em perfeição e, acima de tudo, fomos redimidos dos nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Gostou da dica? Passe adiante, tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Se você quiser entrar no curso de Hebraico Bíblico com o professor Miguel Nikolaevsky, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e não perca a oportunidade. As vagas são limitadas. Até lá, pessoal. E não esqueça, mais adiante tem novas dicas para você. Miguel Nikolaevsky, direto de Sião para vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto